É o Slick novamente, essa vai ficar na tua mente Diretamente da Colômbia, é o Adidas NG Ela tá revoltada falando que não quer mais O compromisso sério na mola é o caralho E agora tá solteira, solta na bagaceira Que se foda o amor é putaria a noite inteira E agora tá solteira, solta na bagaceira Que se foda o amor E eu tô solteira, porra Se eu tiver solteira, sabe que meu jogo é só Não tem quem me banhe, quero dar pra todo mundo Perdi longos meses vivendo de ilusão Agora eu penso com a chata, que se foda o coração O Slim Vale nada, eu sou piranha Tua negação perfeita, de dois canalha na cama O Adidas Vale nada, eu sou piranha Tua negação perfeita, de dois canalha na cama Ela tá soltada, não sentia Se cumprir com os que, volta na tritinha Trasga soltada, não sentia Se cumprir com os que, volta na tritinha Trasga soltada, não sentia Não sentia, não sentia, não sentia Não sentia, não sentia, não sentia É o JP, porra Cachorro belga, é É o brabo de reserva DJ William Fé, toma meu DJ Ela tá revoltada, falando que não quer mais O compromisso sério na mola é o caralho E agora tá solteira, solta na bagaceira Que se foda o amor é putaria a noite inteira E agora tá solteira, solta na bagaceira Que se foda o amor é putaria a noite inteira Não tem quem me põe, eu quero dar pra todo mundo Perdi longos meses vivendo de ilusão Agora eu penso com a chata, tem que se foda o coração O Slim Vale nada, eu sou peranha Boa negoção perfeita, de dois canalha na cama O Adidas Vale nada, eu sou peranha Boa negoção perfeita, de dois canalha na cama É o JP, porra Cachorro belga, é É o brabo de reserva Inscreva-se Canal DJ ou Ilha Amiga do momento